Boa noite, que lindo é vocês aqui nesse frio, então faz cantar um pouquinho, nós vamos bater palma e vamos deixar um pouquinho o que Jesus está neste lugar, tá certo vocês vão cantar comigo? Teu amor não falha, tem o amor não falha, tem o amor não falha, as formas assim Não desiste mal, não desiste mal, não desiste mal, não consagra o glória aí, desclare a Deus Não desiste mal, não desiste mal, não desiste mal, não desiste mal, não desiste mal Deus te abençoe o papo e o запascar do mesmo gosto Busca que tu és o mesmo prazer Busca que tu és o mesmo prazer Teu amor não muda Chora por uma noite a me brilhar Tem que eu amar Se eu nasci em surpresa Eu não tenho! Eu não tenho! Por quê? Por quê? Eu sempre iria... Vamos, paga o pular! Vai! Teu amor não muda Uh! Teu amor não muda Escuta isso! Se tudo for de profunda Tua presença vem dançar Seu amor não muda Se tudo for de profunda Se tudo for de profunda Se tudo for de profunda Se o amor não muda Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda O choro muda uma noite alegria Sem que eu amei Se o mar se encurrecer Eu não tenho o que dizer O que eu sei que é Teu amor não muda Não paga nada Não paga nada Eu não tenho o que dizer Eu não tenho o que dizer A gente me impere para o meu rei Eu não tenho o que dizer 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 O Padre, que tudo opere para o bem 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 Estrema o Senhor também O Padre, que tudo opere para o bem 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.